Olá meus amigos do canal palpites de hoje, estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para este domingo dia 14 de novembro de 2021, estamos com 15 palpites para este domingo e lembrando, se você não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos e deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E lembrando galera, que no final do nosso vídeo estarei deixando lá 3 bilhetes prontos e também todo o resumo dos nossos palpites dos jogos de hoje fixado em nossos comentários, beleza? E vamos para os palpites. Primeiro jogo pessoal, pelo Chile primeira divisão, temos a equipe do Aldax Italiano contra a equipe do Antefogasta E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, com um possível placar exato, 2x1 casa E vamos para o segundo palpite. Pela Europa Copa do Mundo qualificação, temos a equipe da Armênia contra a equipe da Alemanha Aonde o nosso palpite para este jogo, mais de 2 gols e meio, um possível placar exato, 3x0 fora E vamos para o terceiro palpite. Pela África Copa do Mundo qualificação, temos a equipe do Senegal contra a equipe do Congo Aonde o nosso palpite para este jogo, casa para ganhar, um possível placar exato, 2x0 casa E vamos para o quarto palpite. Pelo Brasil Série A, temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Flamengo Aonde o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio, um possível placar exato, 1x1 E vamos para o quinto palpite. Pelo Chile Primeira Divisão, temos a equipe do Palestino contra a equipe do Cobressal Aonde o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, com um possível placar exato, 2x0 casa E vamos para o sexto palpite. Pela Europa Copa do Mundo qualificação, temos a equipe da Espanha contra a equipe da Suécia Aonde o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, um possível placar exato, 2x1 casa E vamos para o sétimo palpite. Pela Europa Copa do Mundo qualificação, temos a equipe do Portugal contra a equipe da Sérvia Aonde o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, um possível placar exato, 3x1 casa E vamos para o oitavo palpite. Pela Colômbia Primeira A, temos a equipe do Independiente de Medellín Contra a equipe do Atlético Nacional de Medellín Aonde o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio Um possível placar exato, 2x1 fora E vamos para o nono palpite. Pelo Brasil Série A, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Palmeiras Aonde o nosso palpite para este jogo, fora ou empate Com um possível placar exato, 2x1 fora E vamos para o décimo palpite. Pelo Brasil Série B, temos a equipe do Curitiba contra a equipe do Brasil de Pelotas Aonde o nosso palpite para este jogo, casa para ganhar Um possível placar exato, 2x0 casa E vamos para o décimo primeiro palpite Pelo Paraguai, Copa do Paraguai Semifinais Temos a equipe do Olimpio Associon contra a equipe do Libertar Aonde o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio Ou um possível placar exato, 2x0 fora E vamos para o décimo segundo palpite Pelo Chile, primeira divisão, temos a equipe do Curico Unido Contra a equipe do Colo Colo Aonde o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio Ou um possível placar exato, 2x0 fora E vamos para o décimo terceiro palpite Pelo Brasil Série A, temos a equipe do Ceará contra a equipe do Esporte Aonde o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio Ou um possível placar exato, 2x1 casa E vamos para o décimo quarto palpite Pelo Brasil Série A, temos a equipe da Chapecoense contra a equipe do Juventude Aonde o nosso palpite para este jogo, fora ou empate Com um possível placar exato, 2x0 fora E vamos para o décimo quinto palpite Pelo Brasil Série B, temos a equipe do Vitória contra a equipe do Cruzeiro Aonde o nosso palpite para este jogo, ambas as equipes marcam Um possível placar exato, 1x1 Agora fiquem com os bilhetes prontos E vamos para o décimo terceiro palpite 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.